Música Falando de delivery, né? É muito maluco ver a evolução desse mercado de food delivery. E a gente consegue ver agora em 2024 uma evolução muito grande do mercado. E quando eu falo evolução, eu não estou falando só a evolução do restaurante, mas até do consumidor final, que hoje ele sabe como ele escolhe, como ele abre o iFood ali, escolhe o restaurante. Se a gente olhar também, os fornecedores, as marcas do mercado, elas estão vendo o potencial do mundo do food delivery, mas claro que o ponto-chave é o dono do restaurante, a dona de restaurante, que vem entendendo que ela tem um negócio, que o negócio dela não é restrito só à cozinha. E quem não entendeu isso, infelizmente, ficou pelo caminho. O Falando de delivery não foi diferente, né? O nosso conteúdo foi tomando corpo, mais marcas de renome e expressividade que se aproximaram da gente por entender que o impacto que a gente gera no mercado é muito forte. Hoje eu acho muito difícil alguém que busca educação e tem um delivery não conhecer o nosso podcast. Mas se você não conhece, se inscreve no nosso canal, segue no nosso Instagram e já coloca o despertador. Que dia 19 de fevereiro, às 19h30, vem no ar a oitava temporada. Tamo junto. Bora vender.